A Dilson, eu não trabalho para construtora, eu peço consultoria para diversas empresas, então eu vou tratar do que diz a norma e diz a lei, nós estamos submetidos às normas regulamentadoras. De alguma maneira, o que aconteceu ontem, claro, foi uma fatalidade ocorrida após uma série de erros, de infrações, de procedimentos operacionais seguros, que acabaram ocorrendo esse acidente, oferecendo esse risco, inclusive em via pública. A lei realmente fala que a empresa tem que colocar a tela a partir da primeira bandeja, só que eu teria que justificar uma segunda situação. Hoje a nossa norma regulamentadora é incongruente com algumas situações à nossa realidade da construção. Posso te citar dois pontos. O primeiro ponto, a norma pede um chuveiro a cada dez trabalhadores. Hoje a nossa realidade, nós não temos funcionários de alojamento dentro de obra, é uma parcela mínima. Então esse item da norma é incongruente com a nossa realidade. A segunda incongruência é que a nossa norma, quando foi criada, ela foi criada para prédios mais baixos. Hoje, se você for aos Estados Unidos, ao Panamá, à China, ao Japão, os prédios não são obrigados a ter tela, até pela incidência do vento, que na nossa região é o grau máximo, o grau 5. Nessa situação se adotam outras medidas de segurança. E foi o que o pessoal da obra do Yacht House acabou tomando essas situações. Então o acidente, ele fez mais um erro de engenharia, de execução da engenharia, do que um erro da própria segurança. Claro que agora haverá uma investigação e tudo mais, a empresa vai ter que fechar a passarela pública ao redor do tapume da obra, até para proteger as pessoas, os transeões, pedrestes, ciclistas e automóveis que passam por ali. Até como uma forma preventiva de salvar, guardar a vida das pessoas. Então esse é o primeiro passo. Haverá sim uma investigação de acidente, até ela era obrigatória, tá? Apesar de eles não estarem cumprindo, seguindo uma norma internacional, até porque esse prédio, ele tem uma quantidade de andares que nós, em Balneário Camboriú, não estávamos acostumados a ver. Hoje a nossa realidade é torno de 40 andares, 45 andares, nós estamos aqui com 80, 80 anos, se eu não estou enganado. Então muda-se os riscos, muda-se os procedimentos de segurança. E realmente, é o que você falou, tá? A questão dos procedimentos e a questão da tela também seria importante. Isso gera um alerta, Eliana, em relação a outras obras de grande porte que serão construídas ou estão em construção na nossa região? Sim, Caleb, com certeza. Veja bem, todas as construtoras hoje estão fazendo reuniões com seus funcionários, inclusive eu presto consultoria como profissional gestor da área de segurança do trabalho, para que isso não se repita, certo? Ninguém quer para a sua obra, para o seu empreendimento, um pilar despencando, que foi o caso que aconteceu na obra específica. Então é como quando acontece um acidente aéreo, se investiga e o resultado é passado para todas as fabricantes de aeronaves, para todas as companhias aéreas, e por lei, elas são obrigadas a implementarem aquela correção que ofereceu aquele nível. A mesma coisa está acontecendo em Balneário. Hoje uma obra desse porte, nós temos a própria Páscoa Lothar, a FG, Combinari, diversas construtoras aqui de Balneário, que constroem prédios verificais, com extrema qualidade, digamos isso, e que oferecem risco, né? Isso mesmo que enaltece a cidade, também acaba provocando esse tipo de situação. Todas as construtoras devem usar esse incidente. Foi um milagre não ter morrido ninguém, não houve um acidente por vítima fatal, mas do ponto de vista preventivo, é como se tivesse tido vítimas, e todas as construtoras, sim, devem tomar a iniciativa de não deixarem isso repetir, de alguma forma, em outra construtora. Por acaso, essa obra específica, ela está na Barra Sul, que é uma área menos movimentada, e naquele momento não tinha ninguém passando. Agora, você imagina que isso é perto da Praça Tamandaré, ou se é naquele miolo central de Balneário Cambodão. Pois é, Liana, e como é que funciona a fiscalização, hein? Hoje funciona da seguinte forma, nós temos o Ministério do Trabalho, que ele sorteia as obras, ou vem através de denúncia, nós temos também a própria Defesa Civil, o próprio CREA, o Sinduscom, o Citicom, existem aí em torno de 10 órgãos que fazem toda essa fiscalização. Então, existe pouca demanda desses fiscais, eles são 10, 15 para todo o Estado de Santa Catarina, então eles passam, quando eles entram na obra, eles estouriam, essa obra específica, é uma obra que chama muito a atenção, até para o lado do marketing da obra, porque é a obra mais alta da América do Sul. A nossa região fez, há 30 dias atrás, conseguia sair na revista Veja como a cidade, dos 10 edifícios mais altos do Brasil, 6 estão em Balneário Cambodão, ao mesmo tempo que é motivo de orgulho e também motivo de preocupação. Não só na hora da execução, Adilson e Salerno, também na manutenção. Você vai ver o problema que vai ter com a questão dos híbridos colados daqui a 10, 20 anos, tá? Anota isso que eu estou falando. Então tem que haver uma manutenção, esses híbridos são colados com fita dupla face, tá? Isso resseca, se for só um ano, dois anos, dez anos, 20 anos, 30 anos, existe, claro, uma garantia, um cálculo para isso, mas tem que ser verificado. Então, na hora da construção, isso já tem que ser executado também, certo? Isso aí, as informações, né, o esclarecimento, fita, colado com fita, você vê que terá futuramente que ter manutenção. Elienay Nunes, gestora em Segurança e Saúde no Trabalho, muito obrigado, Elienay, pelas informações e esclarecimento aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Obrigado.